Fala galera, quem desce na Flórida, olha essa praia, só curtindo, fica por aqui né, só curtindo, vamos tomar um banhozinho de mar agora, relaxar, tá ruim, olha a coisa dessa água Oi, danadinho Tomando a modelinha, tá meia quente, mas é o que tem Olha aí Olha a cor dessa areia, é muito chique galera, isso aqui é muito chique, olha, maravilha Ó, agora vou tomar um banhozinho de mar, é nóis, valeu